Tipos de moeda. Quando a moeda assume a forma de uma verdadeira... Desculpa. Quando a moeda assume a forma de uma mercadoria com valor intrínseco, é chamado, portanto, de moeda-mercadoria. Aí agora vamos ver os tipos de moeda. Então, quando a moeda tem uma característica de uma mercadoria com valor intrínseco, você tem a chamada moeda-mercadoria. Então, veja, a expressão valor intrínseco significa que o item teria valor mesmo que não fosse usado como moeda. Então, por exemplo, um exemplo clássico de moeda-mercadoria é o ouro. Então, mesmo que o ouro não esteja utilizado como uma moeda-mercadoria, o ouro tem seu valor natural. Então, veja, o ouro tem o seu valor intrínseco porque ele é usado na indústria e na fabricação de joias. Embora hoje não usemos mais o ouro como moeda, historicamente ele é uma forma comum de moeda porque é relativamente fácil de transportar, de medir e de avaliar para detectar impurezas. Portanto, quando uma economia usa ouro como moeda ou usa papel moeda que seja conversível em ouro à vista, nós temos aí, por exemplo, o chamado padrão ouro, que é um padrão que existia aí até lá meados do final da Segunda Guerra Mundial, em que a sociedade usava de fato ouro, moedas de ouro, por exemplo, no tempo do Brasil Colônia. Depois, se criou um papel moeda e o ouro passava a ficar guardado nos bancos, nas casas de moeda, portanto, aí também o nome, a origem muito do nome, mas você tinha conversão. Então, eu acumulava um monte de papel, digamos, era um navegador, queria ir embora da Inglaterra, eu ia lá, pegava o meu dinheiro, trocava por ouro e levava o meu ouro para outro lugar do mundo, dado que aquele papel moeda daquele país, ou daquela nação, ou daquele feudo, não tinha mais, não tinha uso fora. Assim como hoje também acontece muito quando a gente faz conversões ou quando eu citei, por exemplo, o exemplo de um peso boliviano. Então, o peso boliviano é uma moeda na Bolívia. No Brasil, não é meio de troca, não é reserva de valor e muito menos uma unidade de conta. Portanto, aquilo ali não tem qualquer sentido. Do mesmo jeito, era naquele tempo. Mas veja, o ouro, como mediador dessa relação de reflexão de riqueza, ou de reserva de riqueza, ou de capacidade de troca de riqueza, o ouro foi aceito durante muito tempo, até momentos recentes, como vamos ver agora. Então, outro exemplo de moeda-mercadoria são, por exemplo, os cigarros. Nos campos de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros trocavam bens e serviços entre si, fazendo uso de cigarros como reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. De forma similar, quando a União Soviética estava em colapso no final da década de 80, os cigarros começaram a substituir o rubro como moeda corrente preferida em Moscou. Nos dois casos, até os não fumantes ficavam satisfeitos em aceitar cigarros em uma troca, sabendo que poderiam usá-los para comprar outros bens e serviços. A moeda sem valor intrínseco é chamada moeda de curso forçado, o Fiat Money. Aí é um outro tipo de moeda. Então, uma moeda sem valor intrínseco é chamada de moeda de curso forçado. Então, veja. Isso significa que o instrumento... Isso significa que o instrumento utilizado é moeda por decreto governamental. Então, o governo obriga as pessoas daquele país a utilizarem aquela moeda. Portanto, uma moeda de curso forçado. Por exemplo, compare as notas de dólar impressas pelo governo norte-americano com as notas de um jogo de banca imobiliária impressas pela fábrica de brinquedos Parker Brothers. Por que você pode usar as primeiras para pagar a conta de um restaurante, mas não as segundas? A resposta é que o governo norte-americano decretou que seus dólares são moeda válida. Em cada nota de dólar, a seguinte descrição. Esta nota é moeda corrente para pagar para todas as dívidas públicas e privadas. Portanto, o governo obriga o uso da moeda. Aí ele citou o caso norte-americano, mas é o mesmo caso brasileiro. Então, o real é uma moeda de curso forçado. Todos os agentes econômicos do Brasil, por decreto governamental, são obrigados a aceitar real. Portanto, se eu chegar em qualquer loja brasileira, a loja é obrigada a aceitar o meu real. Então, ela não pode dizer, não, eu não aceito o real porque o real agora está se desvalorizando por causa da inflação, e agora eu quero aceitar aqui euro para que você possa, digamos, comprar um hambúrguer na minha lanchonete. Isso não pode. Por quê? Porque é proibido, dado que o país faz um decreto forçando a sociedade, forçando os agentes econômicos a utilizar uma determinada moeda específica, como é esse exemplo aqui, claro que é hilário, mas ele revela, você não vai usar as moedas que você tem lá no jogo banco imobiliário para ir comprar uma pizza ali na esquina. Por quê? Porque esse dinheiro não é aceito pelo governo como a moeda oficial do país, e logo ela não é utilizada. Percebe? Então, isso aqui é bem interessante, é um outro tipo de moeda. E aqui há uma observação. Como ela, portanto, a moeda não tem valor intrínseco, mas ela é forçada por um decreto governamental, significa que essa instituição, que é o Estado ou o governo que está ali administrando num determinado momento o Estado, ele precisa ter confiança. Os agentes econômicos, eles precisam confiar que aquela moeda ligar garantia de que você pode quitar todas as suas dívidas públicas e privadas, que você pode reservar valor, que você pode utilizar a comunidade de conta. Por quê? Porque aqui também é uma observação adicional. Você tem países, como é o caso da Argentina, onde a moeda é um curso forçado também. Mas como a economia está em crise, como o governo é considerado pela população um governo não confiável, e não preenche vários requisitos que fazem os agentes econômicos confiar, é claro que naquele país todo mundo busca uma moeda clandestina, no caso o dólar, para poder fazer as suas transações econômicas privadas, ainda que isso seja proibido. Mas os agentes econômicos, a realidade da sociedade funciona de maneira bem diferente do que de fato apenas um decreto governamental. E isso, por exemplo, acontece muito em países africanos. Mas quando o governo é um governo estável, quando a economia é uma economia pujante, é uma economia com capacidade de produção e que dá esta confiança, ou seja, este valor fiduciário à moeda, consequentemente, a moeda passa a ser aceita porque o governo garante que ela pode ser utilizada para pagar dívidas públicas e privadas. Embora o governo seja a figura central para estabelecer e regular um sistema de moeda de custo forçado, veja, então, o governo é a figura central para estabelecer e regular um sistema de moeda de custo forçado, processando, portanto, os falsificadores, por exemplo, outros fatores também são necessários para o sucesso de um sistema monetário desse tipo. Em grande medida, a aceitação, veja, a aceitação da moeda de custo forçado depende tanto das expectativas e convenções sociais quanto do decreto governamental. E aí a gente volta lá ao exemplo da Argentina. A Argentina, o governo decreta o uso do peso argentino. Mas a população, se você chegar com dólar, ela quer dólar. Então, há por quê? Porque as pessoas não confiam tanto na moeda e fazem com que a aceitação do dólar seja muito melhor do ponto de vista da convenção e das expectativas sociais. Ainda que o governo não goste deste comportamento, mas como é difícil fiscalizar todo um país, torna-se que, naturalmente, a sociedade acaba criando mecanismos alternativos de sobrevivência econômica, basicamente. Outro exemplo aqui. O governo soviético da década de 80 jamais abandonou o rubro como sua moeda oficial. Mas veja lá. O governo soviético, ele não abandonou. Então, o rubro continuava sendo uma moeda de custo forçado. Mas veja, o povo de Moscou preferia aceitar cigarros ou até dólares americanos em troca de bens e serviços porque estava seguro de que essas formas alternativas de pagamento seriam muito mais aceitas por outras pessoas no futuro. Então, veja. o custo forçado, como a moeda não tem mais valor intrínseco, então, por exemplo, o real não está lastreado em ouro, o dólar não está lastreado em ouro, ou, sei lá, o peso argentino não está lastreado em nenhum metal precioso, consequentemente, além do custo forçado do fiat money, da moeda por decreto governamental, a moeda também precisa é ser confiável para a convenção da sociedade, para a sociedade, e precisa também ter boas expectativas, ou seja, a moeda, ela só funciona de fato e tem sucesso quando a sociedade tem confiança naquela moeda como, mais uma vez, as suas três características, capacidade de meio de troca, capacidade de reserva de valor e capacidade de unidade de conta, ok? Bem, aí aqui temos mais uma subsessão a... a...